É uma das mais fortes expressões culturais da nossa sociedade. Por reconhecer a importância dessa arte para a transformação social, o Sesc Sergipe realizou na unidade Sesc Socorro a Semana da Música. E após o sucesso do Sesc Canção 2011, o momento foi mais que oportuno para prestar uma homenagem aos parceiros da mostra. O Sesc Sergipe realizou na unidade Sesc Socorro a Semana da Música, um evento que agrega cultura, educação e desenvolvimento social. Além disso, o Sesc Sergipe aproveitou a oportunidade para homenagear todos aqueles que contribuíram com o sucesso do Sesc Canção 2011. O Sesc aproveita esse momento da música, dessa tarde musical da Semana da Música e traz os parceiros do Sesc Canção, que é uma mostra que é inquestionável, não precisa falar muito da mostra e faz a entrega do troféu. Esse evento vem engrandecer ainda mais e difundir o artista sergipano no momento que hoje o Sesc está comemorando o Dia da Música. Para as diretoras de programas sociais do Sesc Sergipe, Margarida Tavares, esse é o momento ímpar para o Sesc Sergipe. O Sesc está sempre de portas abertas, então não importa se é o grupo do Sesc, de onde ele seja, trazendo a música, trazendo a alegria, trazendo a cultura, o Sesc está de portas abertas. Para a gente é sempre muito bem-vindo receber todos aqueles que têm dentro de si o amor e o desejo de trazer o bem para o outro. E a música faz isso. Durante o evento foram entregues troféus aos representantes de entidades que apoiaram o Sesc Canção 2011. Fundação Aperipé de Sergipe, Infonete, Sinforme, Casa do Artista e Encanto das Noivas. Qual a importância do Sinforme estar recebendo esse prêmio aqui hoje? Para o Sinforme é gratificante o reconhecimento de que a parceria com o Sesc Canção foi sucesso e a gente se sente lisonjeado de fazer parte da história de um festival tão tradicional e que agrega tanto valor à cultura local. Para nós da Fundação Aperipé, a missão está sempre apoiando a cultura do nosso estado e está frente à equipe do Sesc, junto a toda a população sergipana, apoiando o Sesc Canção e, claro, sempre dando vez à cultura popular sergipana. E a trilha sonora dessa grande festa ficou por conta dos grupos que compuseram a programação da tarde musical no Sesc Socorro. Encantaram o público presente. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto